Tá, e aí, vamos conversar, me conta, como é que tu tá? Tô bem, tô bem, muito feliz, né, poder estar participando desse projeto maravilhoso, né? O que que tu fez aí no teu cenário, aí? Vamos dar uma analisada no teu cenário. Ah, meu cenário tem... tem dois garrafões de vinho, né? Vinho colonial, né? Interessante, importante. Amassado com um pé de italiano chucro, né? Que é o melhor pé pra amassar uva. Sim. Normal, às vezes acaba de a gente achar um pouco de band-aid, né? Às vezes o pessoal acaba... você corta muito, né, andando no interior, às vezes o cara acaba cortando o pé, coloca um band-aid e acaba na hora de esmagar a uva, ele perde um band-aid e acaba caindo no vinho. Perde o band-aid. Mas cai dentro do vinho, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tu vai tomar, né? Mas vem um gosto, o gosto é bom. Tem uma machadinha, né? O gosto é gostoso. A machadinha é porque a gente tem muito vizinho enxerido, e daí a gente tem uma machadinha por causa disso, tem uma abóbora, tem uma balança, né, uma balança de precisão. A balança de precisão é tão precisa e tão certeira quanto a produção dessa live, né? Onde funciona tudo redondinho, sem problema nenhum. Uma cachaça sendo pesada ali, cachaça do Monza, temos um fumegador, né, que é pra você espantar as abelhas. Deixa eu mostrar, peraí, deixa eu mostrar a cachaça do Monza, que é a cachaça do Gui, que eu tô aqui mais perto na minha mão pra mostrar pra galera. Isso, isso, mostra-se. Cachaça do Monza. Sim, ele pegou o Monza e botou no rótulo aqui, e é isso aí, pau na mula. É, em parceria com a Ilha da Madeira, que é o pessoal que faz a cachaça ali, e que eu meto o rótulo na cachaça deles. De canela, canelinha essa aqui. Depois vamos tomar um shot. Vamos tomar, né? Aí temos uma... Um negócio de espantar bandido, né? Que ela foi isso ali de espantar bandido. Ah, essa aí se dá no peito e arrementou. Um cacho de banana nanica, porque é a que eu tô mais familiarizado, né? Banana cornaproli. Banana nanica. Eu tô muito familiarizado com ela. E temos uma motosserra steel e um jarro de rolhas de vinho. Mas hoje nós estamos tomando vinho, estamos tomando cerveja. Muito bom, muito bom, Gui. Tá muito legal aí. Aqui nós temos quadros, dois quadros, pra quem tava achando que era uma estátua. Não, aquilo ali é um quadro. Um quadro do Sr. Milho pintado à mão. Obviamente a placa do Alcemar ali, que é igual as placas de carro, tá invertido, porque tá invertida a câmera aqui, fica invertido. Temos um chapéu alemão ali. E o nosso javali. Nosso javali de óculos. O javali tinha que pôr uma luzinha nele pra valorizar, né? É, vamos achar uma... Tinha que dar uma valorizada no javali. Tinha que dar. Depois a gente vai... Vamos conseguir trazer melhor a cabeça do javali. Rota 66 de placa ali com um tiro. E é isso aí, um clima meio alasca. Né? Tô numa cabana aqui, a 90 quilômetros da civilização. Tu também tá, né, Gui? Eu tô. Eu moro no meio do mato. Literalmente no meio do mato. A gente tá usando a internet satélite do Musk, né? E deixa feder. Ó, piscou. Piscou. Piscou o cozinho. Piscou o cozinho roxo. Piscou o cozinho. Piscou. Cozinho. Piscou o cozinho. Volta aqui.